O depoimento do ex-ministro Nelson Teich ficou para amanhã na CPI da pandemia. Quem falou hoje ao colegiado foi o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta do DEM. Aos senadores, ele disse que o presidente Bolsonaro sugeriu mudança na bula da cloroquina e que o chefe do executivo foi alertado sobre a gravidade da pandemia. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Mandetta fez um retrospecto da sua gestão e pontuou que até a sua saída em 16 de abril de 2020, menos de 2 mil pessoas tinham morrido em decorrência da Covid-19 no Brasil. O ex-ministro afirmou que pediu projeções da pandemia até 31 de dezembro daquele ano e que no pior cenário esperava-se chegar aos 180 mil óbitos. Mandetta disse que levou os números para o presidente Jair Bolsonaro, que teria preferido acreditar em outras estimativas. Ex-secretários de saúde, parlamentares, que falavam publicamente olha, essa doença não vai ter 2 mil mortos. Essa doença vai durar de 4 a 6 semanas. Havia uma construção também de pessoas que falavam absolutamente o contrário. E eu acho que naquele momento o presidente entendeu que aquelas outras previsões poderiam ser mais apropriadas para aquele momento. Sobre o uso da cloroquina, ele disse que durante a sua gestão, o ministério não recomendou o medicamento. Ele chegou a dizer que viu no Planalto uma minuta de documento para que a cloroquina tivesse na bula a indicação para a Covid-19 e que o presidente Jair Bolsonaro parecia dar ouvidos a outras fontes fora do ministério. Tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que foi, havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso não. Mandetta refutou a alegação de que orientou a população a não procurar hospitais quando houvesse sintomas leves de Covid-19. Um momento de virose, viroses, a orientação sempre foi que você observe a virose, que você não vá imediatamente para o hospital porque aglomera e se você tiver lá sim um paciente positivo ele vai contaminar na sala de espera. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, aproveitou para questionar algumas atitudes de Mandetta. Então o senhor considera que foi um equívoco de sua parte na despedida do Ministério da Saúde, em abril de 2020, onde a gente já tinha números preocupantes da pandemia, o senhor foi flagrado abraçando, cantando, sem máscara, aglomerando no interior do próprio Ministério da Saúde. E em novembro de 2020, uma situação mais delicada ainda que a nação vivia, o senhor estava jogando sinuca em ambiente de aglomeração, sem máscara, ao lado de pessoas sem máscara. Isso foi um erro ou isso é hipocrisia? E a Tereza é uma funcionária de carreira e eu a abracei simbolicamente despedindo. Eu não deveria, mas era muita emoção naquele momento ali. Por que o senhor não falou com o presidente, não pediu de alguma forma aí para que as pessoas não realizassem, as prefeituras, os estados não realizassem o carnaval no Brasil? A gente seguia nesse momento, senador Girão, as recomendações da OMS.